Olá, povo lindo de Deus. Glória a Jesus pela tua vida. Quero trazer uma reflexão neste dia maravilhoso que Deus fez, que está no livro de Daniel. Nós vamos falar da maior de todas as idolatrias e mentiras que estão se instalando na Terra hoje. Muitos países já aderiram quase 100% a essa ideologia. E no Brasil não está longe disso acontecer. Mas e aí cabe a você e a mim se prostrar a esta ideologia, a esta idolatria que é perversa, imoral, terrível para a minha vida e para a sua vida. Porque essas três pessoas que a Bíblia cita no livro de Daniel eram a minoria da minoria. Hoje nós somos minoria da minoria, você sabe. Eu quero dizer aqui neste vídeo que todos os dias Facebook e Youtube contra-atacam com tudo em cima das minhas postagens. Por quê? Não sei, já que a liberdade de expressão é constitucional, né? A liberdade de expressão e a democracia deveriam ser respeitadas. Mas são hipócritas e mentirosos e não respeitam, não. A empresa não é para todos? Não é para todos? Como é que diz? Daniel capítulo 3, versículo 17 diz Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode nos livrar. E nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo tu, ó rei, que nós não vamos servir a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Ananias e Misael decidiram não se prostrar àquela estátua mentirosa de ouro que parecia bonita, parecia agradável, linda. Olha, aquele povo todo se prostrou, o que está acontecendo hoje em dia. Mas eles disseram, olha, rei, fica tu sabendo. As minhas palavras, Flávio Amaral, eu jamais vou me prostrar a essa mentira. Eu nunca vou me prostrar a idolatria ridícula, essa estátua ridícula que tu inventastes. Não vou, e nem aos teus deuses. Não me prostrarei a mentira da ideologia de gênero. As famílias e as igrejas estão fazendo vista grossa. Estão ignorando, deixando pra lá e muitas vezes não querem falar no assunto. Muito, muito poucas igrejas chamam eu e a Andrea pra pregar porque nós falamos de sexualidade, sexualidade, homossexualidade, prostituição, drogas, coisas pesadas que a igreja conservadora não quer ouvir. Muitas igrejas não querem ouvir. Mas Deus está levantando os pastores abençoados que vão combater esse mal. Porque não é porque a palavra de Deus, não seja porque a palavra de Deus vai se cumprir, que você não pode evitá-la. Evitar o que? De participar da idolatria. Evitar o que? Dos seus filhos se renderem a essa mentira, a esse engano. Pois assim como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram uma escolha. Escuta tu, rei. Posso até morrer, mas eu não vou me idolatrar. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então você escolhe servir ou não ao diabo, adorar ou não a Satanás, se corromper ou não, respeitar. A palavra hoje é respeitar. Será o que é mais digno? Respeitar o homem ou a palavra de Deus? O que é mais correto? Pregar o amor de Jesus ou pregar o amor do mundo? O que é que Pedro diz? Mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Se eu tiver que morrer, se eu tiver que ir pra cadeia. Ah, mas os profetas de hoje em dia não querem ir pra cadeia. Os profetas de hoje em dia não querem entregar a verdade. Os profetas de hoje em dia querem só a lavachere, a lavacanta, a lavacai. E os profetas de hoje em dia só querem falar o que agrada a teu coração. Os profetas não querem dizer, apontar o dele e dizer, tu vai morrer e vai pro inferno, cabra. Essa idolatria é mentira. Adorar a deuses é mentira. Viver na sexualidade imoral, perversos, imundos. Apocalipse, no final do livro de Apocalipse diz, os devassos, os imundos, os pecaminados, os destruídos pelo pecado, não herdarão o reino de Deus. Tá bem aqui ó, bem aqui em Apocalipse, Apocalipse 22. Ficarão de fora, versículo 15, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicida, idólatra e qualquer que comete mentira. Os impuros, os injustos, viu? Ficarão de fora. Jesus é perfeito e maravilhoso. E você vai ficar de fora se você continuar nesse pecado. Eu não tenho por que não te dizer a verdade. E nem passar a mão na sua cabeça. Pois assim como Deus me libertou de todas essas maldições e miséria, vai libertar você também. L, G, B, T, Q, I e Cão, que é o que eles são. Grupos ativistas miseláveis que foram levantados pelo próprio inferno. Pra poder destruir as crianças, a família, o homem e a mulher. Essa é a verdade. Essa é a verdade nua, crua e verdadeira. Não existe outra verdade não. E nós pregamos a verdade. Você vai se prostrar diante uma miséria e uma derrota dessa? Ou você vai levantar a voz, levantar, ponte de pé e prega o evangelho de Cristo que salva, liberta e transforma? E não é aquele que vive dentro de igrejas inclusivas, dentro de igrejas pecaminosas, idólatras, mentira. Idolatrando o homem, idolatrando a pastor, idolatrando a padre, idolatrando pessoas, idolatrando cantores, idolatrando muita idolatria e muita mentira no meio de toda a igreja e de toda a família. Muito terrível. Comece a oração. Olha, rei, eu posso até morrer, mas eu não vou me prostrar a tua estátua. Deus é quem pode me livrar dessa estátua ridícula. Deus é quem pode nos livrar deste mundo ridículo, desse mundo horrível, desse mundo pecaminoso. Se ele não nos livrar, morreremos. Mas não negaremos a Deus, não negaremos a verdade, não negaremos os bons princípios. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.